Yeah! Tenho a pele queimada, a essência entranhada da flor no nariz Chávea de palha e butina, luta matutina que lhe faz feliz Não sou homem de bravada, meu rancho de tábua e eu mesmo é quem fiz O galo-cã que eu levanto sempre me encanto com a serração Também contemplo as rolinhas que pousam e caminham lá no mangueirão Os canarinhos cantando, o sanhaço bicando a polpa do mamão Joga o milho pra galinha e o sol surta as gotinhas de arvário no chão Sinto uma satisfação quando a criação termino de tratar Volto pro rancho e a mulher me serve um café com bolo de fubá Faço um cigarro de palha e vou a batalha outro dia enfrentar Passo e levo da mina pura e cristalina água pra tomar Bem lá no alto da serra, no ventre da terra, semeio a semente Rego com muito suor, com fé e amor eu espero paciente Eu senteio do pão nasce e vinde o botão pra dar fruto pra gente E a tarde eu volto a palhoça quando o sol na roça se vai no corrente Me banho no ribeirão, depois tomo um pingão na hora do jantar Sinto um banco lá fora e ali ficou horas a brilhar O céu com suas centelhas e vendo as estrelas mudar que lugar Vejo da lua seu lume com os vagalumes no escuro a brilhar Este meu reino encantado é abençoado por nosso senhor Graças a mãe natureza, partura na mesa, tenho lavador Eu sou um caboclo rude, mas tenho saúde, a paz e o amor Se existe a felicidade, nasceu na verdade, no interior Se existe a felicidade, nasceu na verdade, no interior Eu sou caipira do mato, sou um cravou-ponato e não é Eu sou caipira do mato, sou um cravou-ponato e não é É com a raiz Tenho a pele queimada A essência entranhada Da flor no nariz Chavel de palha e butina Luta matutina Que lhe faz feliz Não sou homem de bravada Meu rancho de tábua E o mesmo é quem fiz O galo canto eu levanto Sempre me encanto com a serração Também contemplo as rolinhas Que pousam e caminham Lá no mangueirão Os canarinhos cantando E o sanhaço bicando A polpa do mamão Jogo milho pras galinhas E o sol surta as gotinhas E o avalho no chão Sinto uma satisfação Quando a criação Termino de tratar Volto pro rancho e a mulher Me serve um café com bolo de fubá Faço um cigarro de palha E vou a batalha Outro dia enfrentar Passo e levo da mina Pura e cristalina Água pra tomar Bem lá no alto da serra No ventre da terra Semeio a semente Rego com muito suor Com fé e amor Eu espero paciente Eu senteio do pão Nasce e vinde o botão Pra dar fruto pra gente Na tarde eu volto a palhoça Quando o sol na roça Se vai no corrente Me banho no ribeirão Depois tomo um pingão Na hora do jantar Sento no banco lá fora E ali ficou horas a adivinar O céu com suas centelhas E vendo as estrelas Mudar que lugar Vejo da lua seu lume Com os vagalumes Escuto a brilhar Este meu reino encantado É abençoado por nosso Senhor Graças a mãe natureza Fartura na mesa Tenho lavrador Eu sou um caboclo rude Mas tenho saúde A paz e o amor Se existe a felicidade Nasceu na verdade No interior Se existe a felicidade Nasceu na verdade No interior Eu sou uma se encontró Eu sou uma se encontro Eu sou uma se encontro Obrigado.